Fala pessoal, Daniel Melo e galera, mousepad da Avit, foi muito barato, eu acho que é a Avit né, esse símbolo aqui ó, mas não tem nada escrito aqui fora, só no anúncio que tinha e é estoque oficial, então acredito que seja, e foi até engraçado porque hoje a gente escutou um barulho bem forte lá na garagem e isso que tinha sido arremessado mas tirando isso, sempre que eu comprei na loja, sempre deu muito certo, o link tá aí na descrição pra vocês verem vou ver agora, vou fazer o unboxing, abrir aqui e ver, porque literalmente o mousepad que eu tava usando colou na mesa de tanto calor que tá fazendo e mesmo assim, cara, meu quarto é até ar-condicionado, mas às vezes eu deixo desligado e o mousepad colou na mesa, até agora eu não entendi como é que aconteceu isso a borracha derreteu, e aí eu tive que comprar esse aqui, então vamos ver, vamos abrir e ver como é que é aí, as primeiras impressões e eu posso dizer se vale a pena ou não rapidamente porque o mousepad não é uma coisa tão complexa de fazer um review bom, é diferente do que eu esperava, mas vamos ver ó, tem até uma garantia aqui, ai, ó, a Avit finalmente apareceu o nome da empresa, né, na caixa não tinha nada tá aqui, então, esse aqui é um certificado de garantia só não tem, também eles vão fazer o manual do mousepad olha, é bem diferente bom, pelo preço eu achei muito bom, aqui atrás é de borracha bem, toque bem gostoso assim, bem grudenta, sabe parece que vai ficar bem colado ali na mesa mesmo e aqui em cima é um pan, um tecido, né, do tipo Speed então o mouse vai correr bem aqui vamos ver, né, se isso, a minha formação vai tá certa quando eu colocar aqui na mesa e a gente escorregar o mouse aqui, velho vamos ver até combinou só que eu já vou falar com vocês uma coisa ele é mais barato mas tem uma observação que eu quero fazer pra vocês aí é o seguinte ele tem uma altura que não é tão grande igual o da HyperX, por exemplo então ele tem uma altura de um um mousepad normal, assim, não é um mousepad tipo o da HyperX só que tem uma grande diferença, né o mousepad da HyperX custa 100 reais e esse aqui custa tipo 70 é um bom, é um bom que é bagado, hein eu gostei pelo preço é bem acabado, bem feito e aí, bastante espaço não escorrega tão bem igual o da HyperX que eu achei a trama do tecido é um pouco mais grossa aqui dá pra sentir ela mais fácil mas também não é ruim não o mouse aqui ficou bem mais sensível do que a outra que eu tava usando então vou ter que diminuir a velocidade dele aqui até porque realmente é um mousepad do tipo Speed tem dois tipos de, normalmente, né são dois tipos de mousepad o Speed e o Control o Control você tem, em teoria, mais controle sobre o movimento e o Speed você tem mais agilidade, mais velocidade cada pessoa vai gostar de um jeito ou de outro mas aí, é um mousepad, assim, bacana realmente, dentro do que eu esperava, assim cabe o mouse e o teclado, né no mesmo lugar mas, a única reclamação que eu posso fazer é essa questão da altura, né esse aqui é de 30 cm de altura mousepad Gamer realmente, eles são 40 cm e aí dá um espaço um pouco maior aqui pra cima então, se você tem que fazer um movimento aqui na vertical não é tão bom por causa dessa limitação então é isso pra esse vídeo é um produto que eu posso recomendar é um produto barato e, pelo preço, acho que vale a pena, sim valeu e até mais